O conceito de virtude e a ética das virtudes O conceito de virtude é central na ética e filosofia moral. A virtude pode ser definida como um hábito ou disposição de caráter que leva a pessoa a agir de maneira boa e correta em uma variedade de situações. A ética das virtudes se concentra em desenvolver e cultivar essas disposições, em vez de simplesmente seguir regras ou princípios morais. Desde os tempos antigos, a filosofia discutiu a natureza das virtudes e como elas podem ser adquiridas e desenvolvidas. Os filósofos gregos como Platão e Aristóteles consideravam a virtude como um componente essencial da felicidade e da vida boa. Aristóteles, em particular, definiu a virtude como um meio termo entre excesso e deficiência em relação a um determinado traço de caráter. Por exemplo, a coragem seria um meio termo entre a covardia e a imprudência. A ética das virtudes foi revivida na filosofia moral contemporânea por pensadores como Alasdair McIntire e Rosalind Urstose. Esses filósofos argumentam que o desenvolvimento de virtudes é fundamental para a vida moral e que as virtudes são adquiridas através da prática e do exemplo de pessoas virtuosas. Eles também argumentam que as virtudes não são apenas para indivíduos, mas também podem ser aplicadas a grupos e instituições, como empresas e governos. Uma das críticas mais comuns à ética das virtudes é que ela pode ser subjetiva e culturalmente relativa. O que é considerado uma virtude em uma cultura pode não ser considerado uma virtude em outra. Além disso, há a questão de como lidar com conflitos entre diferentes virtudes ou entre virtudes e outros valores. Por exemplo, a coragem pode entrar em conflito com a prudência em certas situações. Apesar dessas críticas, a ética das virtudes continua a ser um campo importante da filosofia moral. Ela oferece uma abordagem diferente da ética deontológica baseada em regras e princípios, e da ética consequencialista, baseada nas consequências das ações. A ética das virtudes destaca a importância do desenvolvimento do caráter e do papel da prática e do exemplo na vida moral.